Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre renovações contratuais nesse elenco do Goiás para 2025 tendo alguns jogadores que inclusive já foram procurados pelo Clube Alvo e Virte nesta atual temporada. Então vamos lá, é sobre os contratos. Quem tem contrato com o Goiás para o ano que vem, apenas do elenco profissional, o goleiro Tadeu, o zagueiro David Brás até o final do ano que vem, igualmente o Regis, o Rafael Gava tem um vínculo até o final do campeonato goiano, o Brenner Kulano com o final até 2025 e o John Vazquez também chegou até o final do campeonato goiano. No restante, pelo que eu sei, aliás, o Diego Caito também tem contrato, né, garoto da base, que vem ganhando espaço no elenco do profissional, assim como o Nathan Melo. Essas duas figuras, jogadores mais jovens também que vêm apresentando bom futebol nessa Série B, tem contratos com o Goiás para o ano que vem. Da base, alguns jogadores que já apareceram, olha, o Xavier tem vínculo longo, da mesma forma, o Anthony Zagueiro tem contrato até 2026 aqui no Goiás e termina por aí, tá? Esta lista do Goiás não é tão grande assim. O Simeone, garoto da base, também tem contrato até dezembro de 25. O Thalisson também, que apareceu no jogo nessa Série B, tem contrato até 2027. E o Galhardo, caso o Goiás suba para a Série A do Campeonato Brasileiro, ele teria o seu vínculo renovado até dezembro do ano que vem. Não é o caso do Goiás agora, né? Então, o Galhardo deve deixar o clube e o Pedrinho também é mais um que tem contrato até 2027. No restante, todos já se encerram agora no final do mês de dezembro. Pelo que eu tenho de informação, o Goiás, no decorrer dessa Série B, ele já procurou alguns jogadores para renovação. Por exemplo, o Goiás já fez uma consulta pelo Diegoinho. Essa informação foi confirmada pelo próprio Lucas Andreno. Lá no começo da Série B, ali ainda em abril, começo do mês de maio, o Diegoinho foi consultado, não renovou ainda, o Juninho também teve uma sondagem, o Marcão Volante também, o Goiás demonstrou interesse na sua renovação naquele momento, né? Que o Goiás estava bem na tabela de classificação e do Paulo Baia, né? O Goiás vem analisando a situação do Paulo Baia para adquirir o jogador em definitivo, lembrando que o Baia tem uma condição diferente. Se o Goiás quiser ficar com o jogador, existe uma opção de compra. Sendo honesto aqui com vocês, apesar da Série B do Goiás ter sido ruim, isso é claro, tá? Isso é claro. Só que, para mim, não é aquela questão, ah, ninguém empresta, pode mandar embora todo mundo. Eu não defendo esta ideia. Desde que o jogador tenha demonstrado um bom futebol, mas estando em um grupo que não funcionou, não quer dizer que ninguém preste dentro daquele plantel. Para mim, o Goiás tem, sim, muitos bons jogadores para uma realidade de Série B, só que alguns deles não funcionaram. Igual, por exemplo, o Thiago Baleardo para o ano que vem, com 300 mil de salário, obviamente que não compensa. Quem mais? O Sander também, pelo futebol que apresentou, não compensa. Mas, por exemplo, o Sander para o CRB, para o Pai Sandu, para o Operário, seria um baita reforço em uma realidade de segunda divisão. Então, assim, tem bons jogadores? Tem, o Goiás teve. O Regis também era uma boa contratação. Não funcionou. Esses caras, para mim, não compensam ficar para o ano que vem. No restante, aqueles, assim, que, pô, pode não ter arrasado, mas demonstrar alguma coisinha diferente, quem sabe no longo prazo, tendo um elenco mais entrosado desde um campeonato goiano, podem ser boas peças para o ano que vem. Então, na minha opinião, eu renovaria, continuaria. Vamos colocar, sim, tudo nesta lista. Deste plantel, hoje, do Goiás, eu continuaria para o ano que vem com os seguintes jogadores. O Tadeu, o Dieguinho, o Messias, o Diego Caito, o Douglas Teixeira, tá? Eu renovaria com ele. Acho que pode ser uma boa aposta no Goiânão. E o Lucas Ribeiro. O Lucas Ribeiro, o zagueiro, me agrada bastante também. Talvez o Reinaldo, né? Mas como o Reinaldo jogou mal esse ano, enfim, talvez, depende da situação. No meio de campo, eu renovaria, continuaria com o Juninho. O Aloysio Souza também, eu penso que pode evoluir ainda. Vamos ver essa reta final de Série B. O Rafael Gava, como eu falei, o Gava tem contrato só até o final do campeonato goiano. O Nathan Melo também. No ataque, eu renovaria com o Paulo Baia. Você pode me criticar agora, mas eu continuaria com ele para o ano que vem. O Ellington Matheus, eu penso que pode ser um bom reserva os dois. Para titular, não. O Edu também eu renovaria. E o Matheus Gonçalves. Mas o Matheus Gonçalves já está nessa situação de encaminhar a sua saída. Não deve ficar no Goiás. O Rildo é um cara que eu avaliaria essa reta final de Série B. Já falei antes do gol contra o Coritiba, que foi anulado. Antes disso, eu já falei. Pô, o Rildo é bom jogador. A questão é que nesse ano começa muito mal. Aí quando o cara está assim, para ele sair dessa crise, é muito difícil. Mas talvez para o ano que vem, no campeonato goiano, o Rildo é bom jogador. Eu pensaria em uma renovação. No restante, sendo honesto com vocês, tem Série B ainda pela frente, mas eu não invejo muita coisa não. Está dentro desse elenco do Goiás. Tem muita contratação ruim. Tem muito jogador que não deveria nem estar jogando. Uma Série B de campeonato brasileiro. Muito menos um clube com a grandeza, uma camisa pesada. Então é para você fazer o seu pedido lá no Chapa Louco. Os melhores combos, sanduíche, patatinha frita, refrigerante. Vindo aqui pelo nosso canal também, todas as informações. Com entrega até 1h da manhã, no meio de semana e 2h da madrugada. O link do Chapa Louco no primeiro comentário fixado. Continuando aqui no vídeo. Então se eu já falei que eu renovaria com algumas peças, olhando para o ano que vem, tem alguns nomes. Assim, desses que eu citei, tem jogadores contestáveis também. Igual o Tadeu. Não fez uma excelente temporada. O Dieguinho também não fez uma Série B que ele é capaz. Eu não acho que o Dieguinho vai continuar no Goiás. Eu tenho essa impressão. Não é uma informação exclusiva. Nem algo de bastidores. Mas a sensação que eu tenho é que o Dieguinho deixará sim o Goiás. Ao final da Série B. E olhando assim agora os caras que eu não renovaria. Pegando essa lista aqui completa. Acho que o goleiro Thiago Rodrigues. Para mim foi uma contratação já meio sem pena em cabeça do Goiás. Acho que pode dar chance para algum garoto mais novo. Ou até mesmo outra contratação mais jovem. O David Braz também eu não continuaria para o ano que vem. É ruim que o David Braz tem contrato até dezembro de 2025. A questão é que ele é um jogador caro. Nem acho que a Série B do David Braz foi terrível. Mas é um jogador que a idade também já deu uma avançada. Hoje já com 37 anos. O Sander também não renovaria. A não ser que volte a jogar bem nessa reta final de Série B. Ainda tem 11 jogos pela frente. Então muita coisa pode mudar. Mas para hoje eu não continuaria com o Sander. Nem com o Douglas Borel. Um garoto de 22 anos. Pertence ao Bahia. O Lucas Ribeiro eu continuaria. Até falei. Só que o Lucas Ribeiro ele pertence ao Ceará. O Cristiano lateral esquerdo faz aquele feijão com arroz. Mas para o ano que vem acho que o Goiás pode se intentar um jogador melhor. O Johnny Lucas também. Em hipótese de alguma renovaria. Tem contrato só até dezembro também. Da mesma forma o Wellington. O Marcão eu também não renovaria. Sendo honesto aqui com vocês. O Marcão ele começa bem. Até que nesses dois últimos jogos. O Marcão voltou a jogar um pouquinho melhor. Vamos ver. Se acordar de novo para o futebol. Talvez o Marcão possa ser uma boa. Mas pelos últimos 10, 15 jogos. Eu não pensaria para o ano que vem. O Edson. O Edson ele demonstra a garra. O Edson ele não desiste da jogada. Ele pode fazer duas funções no gramado. Só que o Edson já tem 33 anos. O Edson para o ano que vem já vai estar mais pesado. Já vai estar mais lento. Por isso eu não renovaria. Mas se fosse um pouquinho mais novo. Eu continuaria assim para a temporada de 25. O Luiz Henrique de forma alguma. Pelo amor de Deus. Ele. O Ian Lucas. O Regis também. Sem chance. Não continuaria de forma alguma. No ataque o Ângelo Rodrigues é esforçado. Mas também não parece. Não consegue engatar a sequência. O colombiano John Vásquez. Pelo que demonstrou até agora pelo Goiás. É muito pouco. Ele tem contrato até o final do Goiás não. Mas eu também não continuaria. O Pedrinho também pensaria em um empréstimo. Da mesma forma o Brenner culano. E o garoto Denzel. Ele tem contrato só até dezembro. Deve deixar o Goiás. E o Galhardo como eu falei também. A não ser que o Galhardo ganhasse 70 mil. 100 mil reais mensais no Goiás. Aí até poderia pensar. Em uma renovação contratual. Mas por ser um jogador com custo tão alto. E que tem contrato no Fortaleza. Até o final do ano que vem. Para mim também não faz muito sentido. Pode deixar a sua opinião. O seu pitaco também a respeito deste assunto. Qual seria a sua lista. A minha eu formaria basicamente. Com o Tadeu, o Dieguinho, o Messias, Caito, Douglas Teixeira e também o Lucas Ribeiro. Natan Mello, o Juninho, o Aloysio e o Gava. O Ataque, o Wellington, o Paulo Baia, o Edu e só. Dependendo das atuações. O Hildo, talvez o Matheus Gonçalves. Talvez o Edson. Enfim. Vamos ver. Mas os principais. Os principais para renovar agora. Seria o Dieguinho. Apesar dos pesares. É um cara muito bom. O Messias. Também o zagueirão é muito bom de bola. E o Juninho. Eu pensaria nesses três em primeira mão. O Wellington também. Eu penso que é um cara que tem margem para crescimento ainda interessante. E uma realidade de Série B. Tá bom? Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like. Se inscrever também em nosso canal. Ativar as notificações. E fazer o seu pedido com o Chapa Louco. O melhor lanche de Goiânia. Localizado no setor Pedro Ludovico. Vou deixar o link do Instagram aqui embaixo. No primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. E nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros Esmeraldinos. Valeu galera.